Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado É no papinho debochado, debochado A pessoa já acorda assim com esse resultado, minha gente Ó, eu tô tentando falar com os meninos É, pra ver se eles conseguem me conectar com o Lucas Pra me tentar falar com o Lucas, pra ver se eu consigo esse link pra vocês Hoje eu lavei o cabelo em casa Porque eu não tava mentindo mais Tem que passar a escova aqui, ó Veia, veia, veia Foi a desbocuda que me deu Mas é perfeita a papitinha mega Perfeita Não troca, amiga, não troca Só quando ela me deixar mesmo Aí é o jeito de comprar outra, mas eu tô usando ela Quem aí já foi no meu Telegram? Vão lá, minha gente Eu tô lá, eu tô aprendendo ainda Mas tô gostando, viu? Vão lá Minha gente Eu odiava cabelo partido no meio Só que depois que eu comecei a usar mega Aí eu só piti o cabelo partido no meio, entendeu? Mas eu não gosto não De cabelo partido no meio não Não gosto Enquanto eu vou piti o cabelo aqui ainda Eu vou deixar uma caixinha de perguntas pra ir responder Graças a Deus Eu vou no shopping Eu compro, entendeu? Algum canto Eu tô comprando De pouquinho em pouquinho Minha gente Se dependesse de mim Eu vivi em Maceió 24 horas Mas eu não moro Eu moro em Pernambuco Tamandaré, Pernambuco A pessoa mais próxima de mim é desbocuda Não entendo disso não Quem tem ideia, Júnior Eu não tô escutando nada, amor Uns 200 quilômetros Ou ele disse Gente, tão perguntando do sorteio O sorteio sai hoje, viu? Na página lá Por que a Andriele não posta o dia dela? Gente, ó Andriele dorme tarde Essa é a reforma daqui de casa, viu? Andriele dorme tarde Aí acorda Perto de ir pra escola A gente organiza ela pra ir pra escola Aí já já vou buscar ela Quando ela chega da escola Ela toma banho e vai assistir Aí fica Aí eu também não fico muito pegando no pé dela, não Deixa eu lá Descansar um pouco O que falaram de Andriele? Gente, falta bem pouquinho Pra bater 100 mil inscritos no canal dela Então vão lá Arrasta aí pra cima Se inscrevam, viu? Gente, ela tá tão ansiosa Tão ansiosa pra bater esse 100 Então vão lá Vão se inscrever Gente, eu vou sim O de Andriele eu fiz todos Todos, todos mesmo É... Mensário dela Só que, porém A gente não postava Não era muito Chegada no Instagram Só postava foto De uma vez perdida Gente, meu cabelo bate aqui, ó Aqui Só que eu já me acostumei de mega Ih, mas esse Meu amor Esse daqui tá perfeito Mulher, eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou fazer de tudo pra conseguir Pra botar esse link pra vocês Mulher, quando tu conhecer Tamandaré Tamandaré, Pernambuco Aí tu vai me dizer Agora eu entendi Por quê? Já se souber Vem com o ventilador ligado Minha gente, aqui é um calor Pode chover Pode fazer Mas é calor real Todo respeito Mas vocês são foda Eu nem terminei ainda de organizar Olha pra isso, minha gente Para na minha faixinha de pergunta Porque Eu vou buscar a Andriele agora na escola Sabe, gente Casado eu já sou, né A gente já mora junto Filho eu não pretendo ter mais Mas quem sabe um casamento Tudo sim, minha gente Graças a Deus É tanta pergunta sobre isso No meu e no dele É porque a gente evita mais postar, né Porque é muito Aí a gente evita Amanhã eu vou tentar gravar de novo Cantando Gritando, né Meu Deus do céu Ainda tô passada É sério mesmo Minha gente Eu tava morrendo de medo Morrendo de medo mesmo Porque eu não entendo nada de jogo E agora eu tô tão segura Tão segura nesse curso Eles mandam análise Tudo direitinho Pro celular de vocês Vocês vão amar Tu não disse que ia cozinhar Tu não disse que ia cozinhar Se tu vai cozinhar Tu tem que fazer tudo Não é eu não Aí no final Quem faz tudo sou eu Tu só vai botar no fogo E a tomada E a tomada segura É assim, né O que você diria As pessoas que falam Que você está com a Joyce Por interesse Por interesse Que se arrombe tudinho Hein Eu tô nem aí pra opinião De ninguém Ninguém bota comida Na minha mesa não Minha Ei Vai ficar tudo bem Deus é contigo Baixa a cabeça não Independente Do que aconteceu Na sua vida Bota Deus sempre na frente Que as coisas De melhorar É Pelo menos mudou, né O motor já Acho que é mais baratinho Ai, senhor E aí, gente Para de me pedir telefone Vocês estão pensando Que eu sou o que, rico Não Quem trabalha Com esse negócio Aitando no iPhone É carne ou maia Não sou eu não, viu Bola entendendo Isso da cabeça E aí Cadê todo mundo Como é que tá Meu avô Tô bem inchada Minha gente Com duas manchas aqui E acabada mesmo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri